Que o Facebook é uma rede conhecida por milhões de pessoas, isso não é novidade para ninguém. Agora, o que você talvez não saiba é da onde surgiu a ideia do botão de curtir no Facebook. Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, ele inspirou-se no dedão da sua namorada, afinal ele achava que o dedão era um pouco grande demais. Então, a partir daí ele criou esse botão. Agora, será que ela gostou realmente dessa homenagem? Isso não vamos saber tão facilmente. Mas uma coisa é fato, sempre que utilizamos o botão, queremos dizer que gostamos de alguma coisa. Interessante, não é mesmo?